Olá, boa tarde. Hoje pra você é quarta-feira, dia de conversa especial. Você é uma pessoa estressada? Tem repetido muitas vezes aí que o estresse é o mal do mundo? O fato é que o estresse é um assunto inevitável pra explicar muitos transtornos da atualidade. É daqui a pouco na nossa conversa do dia. Agora vamos começar nossa tarde com notícias do dia. Junho, mês do Festival Folclórico de Parintins e um dos grupos mais tradicionais, o Canto da Mata, comemora hoje 23 anos de carreira com a gravação de um DVD no Teatro Amazonas com várias participações especiais. E um detalhe muito bacana é que o show é beneficente. Confira na reportagem. No estúdio, os músicos fazem os últimos ajustes no repertório que vai ser apresentado nessa quarta-feira no Teatro Amazonas. Mas a intenção do grupo Canto da Mata não é apenas comemorar os 23 anos de carreira. Eles pretendem também prestar algumas homenagens. Nós estamos homenageando, fazendo uma homenagem ao Raimundo Dutra. Ele está com 97 anos hoje, né? 87 anos hoje, perdão. E ele foi um dos primeiros compositores. Ele foi um dos levantadores de Parintins. E ele teve 300 composições, né? Então, como o Boi completou esses 100 anos, né? Há algumas controvérsias, mas isso aí eu deixo para os analistas históricos fazerem. Mas no nosso caso, a gente ficou um pouco preocupado dessa questão, dessa musicalidade anterior, com a musicalidade agora e o que virá depois. Para o show no Teatro Amazonas, que depois vai se transformar em um DVD, o Canto da Mata vai contar ainda com participações especiais. Nós temos nossa voz de ouro, que é um... A gente é muito fã. Eu sou muito fã, particularmente, da Felicidade Suzy. Uma pessoa, assim, que realmente tem uma voz espetacular. Nós temos o Davi Assayag, também, que começou o Canto da Mata. Eu já entrei em 96, né? O Arlindo, que trouxe também o Canto da Mata para Parintins. Enfim, essas três participações dos cantores não poderiam deixar de existir. Agora também nós temos o Balé Focórico, né? Ele vai fazer uma participação carinhosa, especial, com Felicidade Suzy. E nós vamos ter um momento intimista, inclusive, conosco, a Orquestra de Violões. A entrada é gratuita, mas quem for também pode levar uma lata ou um pacote de leite, que vai ser doado ao educandário Gustavo Capanema. E, sem dúvida, vai ser uma boa oportunidade de assistir a uma apresentação de um dos grupos mais significativos na divulgação da cultura popular amazonense. Muito legal. Parabéns, Canto da Mata. Parabéns pela iniciativa solidária. E lembrando que a gravação do DVD começa às 8 da noite, em ponto. E na Semana do Meio Ambiente, uma famosa casa noturna de Manaus dá o exemplo e mostra que é possível contribuir para a proteção da natureza e do nosso habitat. O lixo produzido no local tem um destino mais nobre. Olha só. De quarta a sábado, latinhas, plástico, papelão e, principalmente, vidro são acumulados em grande quantidade nesta casa noturna. Para que todo esse lixo tenha um destino mais nobre e até rentável, o proprietário pensou em várias possibilidades e algumas soluções. As garrafas de cerveja, por exemplo, são recolhidas por uma empresa especializada e têm como destino a construção civil ou são doadas. Eu achei um pessoal que faz isso, que transforma o vidro em areia de volta. Faz uma areia mais fina e uma mais grossa um pouco e é usada na construção civil. Então, a gente partiu do princípio que todo o vidro é separado, a gente quebra ele todo, manda para esse parceiro e fica trocando toda semana. Quando a gente começou a separar todo o vidro, eu falei, não, se a gente vai separar o vidro, vamos separar também o papelão, o plástico. Como nós já separávamos a lata, porque reciclagem de lata tem muito em Manaus, então se a gente acaba reciclando, vendendo, uma média de 150 quilos semanais, a gente separou tudo. Mas a iniciativa não pretende parar por aí. A ideia é também colocar em prática um projeto em que o lixo orgânico receba um destino melhor do que ir direto para o lixão. Como a gente aumentou mais a parte de cozinha, nós tivemos uma reunião e surgiu a ideia de a gente tentar aproveitar o lixo orgânico para fazer horta. Mas a gente tem que ver ainda direitinho como aproveitar, porque tem parte de lixo que não deve ficar exposto, porque além do cheiro, atrai urubu, atrai cachorro, atrai um monte de coisa. Então a gente está vendo como vai fazer primeiramente o armazenamento para a gente reaproveitar depois. A gente dá uma paradinha na volta. Já, já a nossa conversa do dia sobre estresse, não vai perder. Mas antes vamos de música. Renata Martins faz o som e anima o nosso início de tarde. Devia ser manchete nos jornais O quanto pesa uma lágrima Depois da despedida Olha menina Pelos teus olhos eu vi o oceano se esvaziar É assim mesmo E deve deixar doer Até a saudade estancar E deve deixar doer Até o som ecoar O som da minha voz Em oração aos teus ouvidos Será que encontro redenção Deixa que o tempo se encarrega De carregar essas lembranças Deixa o fio de esperança Se escapar Se escapar Pra te enrolar de novo Pra te enrolar de novo Pra te enrolar de novo E deve deixar doer E deve deixar doer Até o som ecoar O som da minha voz Em oração aos teus ouvidos Será que encontro redenção Estresse A palavra em inglês Significa estar sob pressão Ou estar sob a ação De estímulo persistente Esse estado emocional Se relaciona direto Com a busca de cada indivíduo A se adaptar Ou se ajustar Aos estímulos internos e externos Por essa razão Contribui para a nossa sobrevivência Precisamos falar sobre isso Porque se os efeitos do estresse Continuam causando estragos No comportamento A gente precisa entender O que acontece no corpo E na mente De quem está sob estresse E para conversar com a gente O nosso consultor E conselheiro Doutor Ney Barroso Seja bem-vindo ao Meio de em Revista Mais uma vez Obrigado E o que a gente percebe O que a gente Ah, eu estou estressado É estresse e tudo O que é o estresse? É uma resposta Do nosso organismo A alguma mudança Que exija Uma adaptação Rápida Nas suas condições de funcionamento Então o estresse Ele normalmente Ele nos prepara Para uma situação Diferente Adverso Uma quebra de rotina Uma tensão Algo que precisa ser enfrentado Desde Uma onça Que te persiga Até um Um novo chefe Até Ter uma criança Todas essas situações Exigem Da nossa fisiologia Da nossa mente Uma resposta A esse novo quadro Uma resposta física Então o estresse Ele mobiliza na gente Normalmente pela via hormonal Há certas condições Cardiológicas Imunológicas Para que a gente Esteja preparado Para aquilo ali Então a nossa Pressão sobe A nossa Frequência cardíaca Aumenta Nós ficamos mais alertas Nos preparando Para um enfrentamento E o estresse Ele pode ser positivo? Sim Sim Se não fosse Como então a gente faz Para lidar com isso? O estresse Ele sempre é positivo No sentido de nos preparar Para a mudança Imagina que você fosse pega Numa situação desprevenida E sem o seu corpo Estar preparado Para reagir a ela Você sucumbiria Então quando você Sofre um estresse E você tem No seu corpo Um preparo Para enfrentar aquilo Isso te melhora As condições É como se te turbinasse O estado físico Te deixasse Mais preparado Para enfrentar aquilo Se não fosse isso Você talvez Nem conseguisse reagir Ou reagir De forma Menos patente E de repente Você se sentir Sob pressão Porque Eu fico imaginando Assim O que é Para identificar Com o telespectador Quando a gente fala Nossa Eu estou muito estressada É muita cobrança Por que a gente Normalmente Analisa Sempre para o lado negativo E não para o lado Positivo Talvez é a falta De conhecimento Mesmo do que seja É um transtorno É uma doença O estresse Ele está associado A algumas doenças E ele pode ser Em si Uma doença O estresse Continuado Crônico Por muito tempo Ele pode gerar Uma série De alterações Físicas Neurológicas Imunológicas Endocrinológicas Que vão ser Realmente Doenças Manifestadas No físico Não só No psíquico Porque a gente Associa muito Estresse A uma questão Psicológica Apenas Mas não é Ele pode ser Associado A muitas outras Condições físicas Mesmo E a partir daí Ele pode também Estar associado A outras doenças Normalmente Transtornos De ansiedade Depressão Cursam Junto Com o estresse Porque eles No nosso cérebro Eles fazem parte Do mesmo Que a gente chama De eixo De funcionamento Hipotálamo Hipófise Adrenal Esse eixo É o mesmo Nessas três condições Da ansiedade Do estresse Da depressão A ansiedade Também é um transtorno? Sim E gera Muitas Muitas consequências Inclusive Ela pode ser Um fator Desencadeador Do estresse Se você é muito Ansioso Muito apreensivo Você quer tudo Para cima da hora Você é muito Perfeccionista Você quer resolver As coisas Para ontem É uma mania Que a gente tem Muito na civilização Moderna Correr contra o relógio A gente está sempre Atrasado A gente está sempre A dever O dia não cabe As coisas que a gente Tem para fazer Pronto Está estressado Certo E a gente pode afirmar Que as causas São mais externas Ou também pode ser Interna? Dos dois jeitos A gente tem os estressores Externos E os estressores Internos Os externos São circunstanciais Uma separação Uma doença Na família Um novo emprego Uma troca De chefia Uma nova gerência Tudo isso é estressores Externos E nós temos os estressores Internos Que são associados A nossa personalidade Tanto é que tem gente Que pode estar Frente a um tsunami E se manter calmo E administrar aquela situação De forma sadia E conseguir sair dali Outros Às vezes Porque perde uma caneta Sofre um pequeno Acidente de trânsito Surta Pira E tem uma crise Aí ansiosa E de estresse Que chega Às raia da ira Do descontrole Da agressividade O estresse Ele causa Outros transtornos Ou ele é consequência Somente Causa Ele causa Ele normalmente Ele é gerado A partir de uma Circunstância dessa Ele começa A se associar À ansiedade Até por resolver Quando tu quer resolver Quer resolver Quer resolver Tu não consegue Tu vai ficando Cada vez mais estressado Vou te dar um exemplo Pode ter Por exemplo Uma pessoa Que esteja em um emprego Que não gosta Isso é muito comum Esse emprego Gere estresse Ela está o tempo todo De cabeça quente Ela está o tempo todo Sendo cobrada O que vai acontecer Com o tempo? Ela vai começar A ficar Muito ansiosa Porque ela vai se preparar Já Todo dia Para aquele enfrentamento Ela já vem Acorda E pensa Ai meu Deus do céu Já estou Lá vou eu Tem que enfrentar Aquela situação Enfrentar aquela barra Aquele chefe Aquele trabalho Aquele colega Maldito Ai quando tu começa A pensar nisso Já está escovando o dente Tu já está se estressando Porque o teu corpo Já está se preparando É como se tu fosse Para uma briga Só que tu não vai ter briga Tu tem uma descarga De adrenalina no corpo Muito forte Teu corpo fica preparado E tu não descarrega Ai como é que tu vai fazer? Descarregar isso para dentro Ai então tu vai detonar Neurônio Tu vai liberar Um hormônio chamado cortisol Em doses muito elevadas E isso é destrutivo Para o teu corpo E vai dar Uma série de sintomas Que são associados ao estresse Como queda da libido Desânimo Indisposição Insônia Tudo isso E pode afetar na memória também? Também Isso aí é de cara Os primeiros sintomas Do estresse Eles são cognitivos Então mentalmente Você vai se abalar Depois isso passa para o corpo Então a primeira coisa Que tu vai sentir Isso é muito comum Quando chega um paciente Se queixando de estresse De cansaço É déficit de atenção Memória E concentração Essas três coisas Vão logo cair Em uma situação de baixa Muito acentuada Inclusive Eu estava lendo aqui Eu dei uma notadinha Uma colinha Para falar contigo Olha Tem uma pesquisa americana Recente Da Universidade de Harvard Que mostrou Que 44% Dos adultos Empregados Afirmam que o seu trabalho Afeta a saúde 89% dos entrevistados Responderam Ter sintomas físicos Dores musculares Dor de cabeça E até citaram Cansaço Distúrbio do sono É isso mesmo Daí para pior Eu tive um paciente Que ele A partir de um estresse Crônico Muito elevado Ele teve Disfunções hormonais Muito sérias Ele se tornou diabético Ele desenvolveu depois Um adenoma de hipófise Que é um tumor De hipófise benigno Que bagunçou Toda a parte hormonal dele E ele teve alterações físicas Muito importantes Porque quando Tem uma mudança hormonal Assim muito grande Tu apresenta Uma alteração Na distribuição de gordura Do teu corpo Tu muda a cara Tu muda a aparência Tu muda tudo A partir só do estresse Que a gente associa Só uma coisa meio psicológica Mas não Ele chega a coisas Muito severas mesmo Existem níveis Ou tipos de estresse Não Basicamente O estresse Ele tem mais causas E modos De se avaliar Diferente Mas o estresse Ele sempre vai ser Uma reação de alerta E ele pode ser Uma coisa Mais aguda Mais rápida Que se resolva Sem muitos problemas Ou a partir do momento Que ele se torna Realmente doentio Quando ele cronifica Mas o estresse É sempre estresse Então qual é o momento Que eu tenho que me preocupar E procurar ajuda médica Quando você começa A ter sintomas Importantes Começa a ter insônia Todo dia Começa a sentir cansada Desanimada Não quer fazer nada A impressão que quer fugir De tudo Quer fugir do mundo Quer se esconder Não quero ver ninguém Começa a libido Abaixa completamente Não quer mais Se relacionar sexualmente Já está Sem tesão Tudo isso aí São sintomas importantes Que vão Deixar a tua vida Social Conjugal Profissional Abalada Então quando você nota Que a vida Está começando a entrar Num grau de afetamento Desse Você já tem que procurar Ajuda e tratamento Quais são os tratamentos Indicados Para o estresse? Olha A primeira coisa Que eu acho Que você tem que fazer É procurar Uma ajuda psicológica Um psicólogo Um terapeuta Porque muitas vezes É muito comum Eu ver as pessoas Muito estressadas Dizer que não estão estressadas É muito comum Elas se acostumam Tanto com aquele nível De tensão De estresse De desgaste Que tu pergunta Não, eu não estou Estressado não Sabia, eu não estou E aí tu liga ali na tomada Ele acende uma lâmpada 220 Por quê? A gente vai se adaptando A gente tem uma capacidade Adaptativa muito grande Então aquela coisa Vai aumentando E a gente vai se adaptando Só que a gente não percebe O quanto nós estamos Afetados Então um profissional Realmente com um olhar clínico Ele vai chegar e vai dizer Até onde você está afetado Porque muitas vezes A pessoa não sabe Ela pensa que aquilo É outra coisa Que ela está só cansada E ela associa muito estresse A nervosismo A agressividade Se ela não está agressiva Nem nervosa Agredindo ninguém Se ela consegue se controlar Ela não está estressada É um equívoco E de repente pode ser ao contrário Eu estou num nível de estresse Que eu me recolho E aquela coisa De eu não querer nada De eu não querer falar com ninguém De eu não querer morrer Deixar tudo Ou se não Essa sapilha toda Existem Ao contrário Existem Ao final Vai acontecer isso aí A sensação de impotência De não reação De falta de condição De agir Isso já vai Nos últimos níveis Já chega a um ponto Tão longo Tão crônico Tão excessivo Que a pessoa começa a se deprimir Aí ele vira depressão Nossa Então eu estou vendo que A gente já tem A gente falou de depressão Aqui A gente já falou Então a gente vê Está tudo interligado Tudo associado Essas doenças modernas Por isso que esse tema É interessante Porque ele remete Aos outros temas Que a gente já conversou E que estão associados Porque essas coisas Do psicológico da gente Elas não são os tanques Estou só estressado Estou só deprimido Estou só ansioso Não é assim A nossa psique Ela tem Quando está afetada O envolvimento De todas essas Circunstâncias Na nossa vida Você já disse aí Que você teve um paciente Que já chegou A um nível Muito grande Que você acabou de citar Mas é normal Chegar ao seu consultório Pessoas Então realmente É algo normal Sim Eu tenho um paciente Que vem só por causa De estresse Ele vem para a terapia Não vem buscando Outra coisa na vida Estou para morrer de estresse Quero me tratar Não aguento mais Mas a pessoa já chega Doutor eu estou estressado Ou não Eu não sei o que está acontecendo As duas coisas As duas coisas E doutor E junto com a terapia A gente pode fazer algo Para a gente melhorar Influencia por exemplo A alimentação Tudo Tudo influencia Tudo influencia Na realidade O nosso modo de vida Que é estressante Então se você tem Um modo de vida estressante O ideal seria que você Sem que ninguém Procurasse indicar Tentasse viver de forma Mais adequada E menos desgastante Então se existe Aqueles estressores externos Se existe um trabalho Se existe uma exigência Se existe um problema conjugal Coisas assim Que estão te afetando Se você não faz Uma atividade relaxante Lúdica Se você não se diverte Então você mudar Essa forma de viver Alterando Retirando esses estressores Modificando outros Procurando viver De forma mais sadia Você vai melhorar Às vezes Até sem a terapia Tem gente que toma Essa decisão Às vezes drática Até movida por um estresse Uma crise de estresse E muda a vida completamente E realmente se corrige E a vida fica melhor Como a terapia Quanto tempo dura Quanto tempo eu já consigo Ver essa diferença Olha, normalmente A terapia Eu trabalho com terapia De vidas passadas Ela é uma terapia breve E ela tem resultados Razoavelmente rápidos E até porque o estressado Ele está doido Para se livrar do estresse Ele não vê a hora De viver sem aquilo Então normalmente Os resultados são rápidos Depender, lógico Da pessoa ter a condição E a vontade De mudar aquilo Na vida dela Que ela precisa Não adianta ela querer Por exemplo Parar de se estressar Por causa de um trabalho Que está matando ela Ela não está de trabalho Ela continua do mesmo jeito Aí não vai ter condições De realmente se curar E quem convive Com uma pessoa Que já foi diagnosticada Com o estresse O que deve fazer Como lidar com isso Porque a pessoa chega De repente Descarrega Vai ficar estressada A primeira pessoa Descarrega Como é que a gente pode fazer A gente fica estressada Ele vai estressar Outros O estressado Normalmente as doenças Psicológicas Adoecem quem está em volta Também Elas abalam Quem está em volta Se você está no meio doente Você tende a adoecer também A parte psicológica Também é do mesmo jeito Então Se você tem alguém Estressado Do seu lado Irritadiço Que ele agride Por qualquer coisa O seu nível de estresse Também vai aumentar Proporcionalmente Porque tu já vai se preparar Para aquela situação Aquela agressão E tu já começa a se estressar Porque é o tal Do preparo Da adaptação A uma nova agressão A uma coisa Que está te ameaçando Uma reação em cadeia Uma reação em cadeia Então O ideal é a pessoa Alertar Falar Dizer Olha Ninguém está te suportando Porque como eu te falei A gente não se reconhece assim E quando a gente não tem Essa intimidade Para falar com a pessoa Se afaste Você não Se afaste Se afaste para você não se estressar Deixa ela constrar dela Você não pode fazer nada Não tem nenhum segredo Para a gente ficar assim Zen E deixar o mundo acabar Não Tem Não um segredo Mas tem pessoas Que tem As emoções E a sua Parte psicológica Mais amadurecidas Estruturadas Essa aí Pode cair o mundo Em volta delas Elas estão aqui Administrando legal Mas são pessoas Que aprenderam A relevar Certas coisas A não se menindrar Com bobagens A entender o outro Como um ser humano Que está ali Às vezes Sofrendo um impacto Um sofrimento muito grande Eu vou te contar Um exemplo meu pessoal Eu tinha um amigo Que ele Tanta semana A gente queria conversar E tal Aí umas vezes Ele chegou comigo E me agrediu assim De uma forma áspera Brutalmente Eu sofri aquele impacto Não entendi Mas não devolvi A agressão dele Fiquei aqui calado Na primeira oportunidade Depois daquilo Eu chamei ele E disse Amigo De um negócio Tu estava Tão ruim Na última vez Eu conversei contigo Tu falou umas coisas Que me magoaram Está acontecendo alguma coisa Aí eu disse Ai, deitado Nem sabe Estou com um problema Com a minha filha Sério Era uma coisa realmente Muito complicada Aí eu a partir dali Entendi Que ele tinha aquele motivo E ele não fez aquilo por mal Mas por acaso Eu me estresso Já fico Com raiva dele Já entra Uma sintonia Já igual a sintonia A sintonia negativa Então é você aprender A lidar com as circunstâncias Com esses estressores externos Estruturando A tua psicologia As tuas emoções De uma forma mais pacífica Se pacificar mesmo É como diria Jesus Cristo Os mansos arredarão O reino de Deus Por causa disso Porque no céu só tem par Então a gente não pode Querer viver no céu estressado É verdade Então é um exercício diário mesmo Tem alguma consideração final Doutor Que a gente não tenha falado aqui Só que cada um reavalia A sua vida E as condições Com que está vivendo Se ela não está De acordo com o que gostaria Pode ser que você Deva mudar alguma coisa De importante É sempre uma alegria Receber É sempre uma alegria Conversar Nosso telespectador Já espera O dia do doutor Ney Aqui na quarta Do comportamento É um prazer pra mim E a gente também deixa Para você que está assistindo Ao meio dia Se quiser algum tema Que a gente aborde aqui Estamos abertos a isso Né doutor Sim, sim Eu quero agradecer E também tem o site Vidaspassadas.net Lá tem vários artigos Tem Contato também Se alguém quiser E tem o telefone Do consultório Que é o 3584 0078 E o 99166 9683 Confere? Confere Muito obrigada A gente se encontra Na próxima quarta Que a gente tem um assunto Bem importante A gente quer surpresa Para o telespectador Mas é um outro esquema Aqui, viu? É uma semana especial Dos namorados Também dos solteiros Então não vai perder A quarta da semana que vem Que está muito especial Daqui a pouquinho A nossa conversa É musical Mas agora ela canta Para a gente Renata Martins Vamos lá? É difícil Acreditar Em tantas palavras O casalás de dentro E com a tua voz A saudade Arde o peito E eu assopro em desalento Pra amenizar A tua imagem Esperando vir a pó Que o vento Te leve Uuuh Uuh 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 As muralhas caíram e você me viu Foi o mais perto que alguém chegou de mim Eu tentei te avisar do que estava por vir Era estado sólido de amor, que espanto você fugir Com essa voz linda, está de volta ao meio de em revista Você veio foi ano passado, só que você veio com uma banda, né Renata? Sim, eu vim com a banda Cardíaco, né? Vim com o meu amigo Onison, guitarrista da banda E a gente cantou algumas músicas também, né? Mas a banda ainda existe? Ou você agora está em carreira solo? Existe sim A gente lançou recentemente um single, né? Uma música autoral nossa E ela está em todas as plataformas A gente está em show também A gente está andando Você então tem aí a carreira solo, digamos assim E junto com a banda, né? Sim, eu tenho as minhas composições mesmo Algumas que não estão na banda Então eu componho e gravo, né? E disponibilizo Como é que é o seu trabalho autoral? Eu sempre gosto de perguntar para os nossos compositores O que é que te inspira? Porque a gente sempre fica curioso, né? É algo que você tenha vivido? Você precisa ter vivenciado aquilo para compor ou não? Acho que todo artista é assim, né? Ele tem que viver, ele tem que ver Para ele poder compor, né? O artista não tem nada do trabalho dele Que não seja dele, que não venha dele Que não tenha nascido com ele Então tudo que eu escrevo Tudo que eu penso Tudo que eu coloco nas minhas letras São coisas que eu vivenciei, que eu sinto E assim, hoje nosso assunto foi o estresse, né? Com o nosso terapeuta É uma vida estressante? Tem muita cobrança? Ou realmente a música já te ajuda a relaxar? Porque assim, eu imagino, né? Para você compor, você tem que estar inspirado Às vezes tem aí uma cobrança Quando você está numa cobrança Nossa, eu tenho que compor, eu tenho que compor Eu estava vendo outro dia um documentário da Amy, né? Quando ela estava, o público, né? Ela estava cobrando isso E era uma cobrança E você entra num estresse, né? Como que é isso? A música, o processo de composição O processo de banda De ter uma banda, de ter uma carreira Ele sempre é estressante Ele é um estresse, mas um estresse bom Não é algo que vai te tirar dos eixos Ou algo do tipo Então, tem essa cobrança, assim, né? Da carreira musical mesmo De você fazer sucesso Ou de você ter seu espaço Numa cena Ou qualquer coisa do tipo Mas é na música mesmo Que esse estresse é liberado Essa tensão é liberada É na composição É estar no palco É cantar É ver as pessoas gostarem da sua música Pra quem ouve também É tão desestressante É muito bom É muito bom É assim Quanto tempo você tem de carreira já Cantando e compondo? Eu comecei a compor Final de 2014 Eu comecei a... Foi a minha primeira música Escrevi a minha primeira música Desde lá não parei mais, né? Quando você tem gosto pela coisa mesmo E desde lá Com as minhas músicas próprias Com a banda E a gente tem feito esse trabalho aí Já há um tempinho Eu quero te agradecer Pela presença Obrigada Volta com a banda também Volta sozinha É sempre bom ter você aqui Obrigada Você tem agenda pra divulgar? Contato? Fique à vontade Sim, a gente tem agenda da Cardíaco A gente tá numa seletiva agora Dia 16, né? Nesse mês E dia 17 também a gente tem show Dia 16 é no Largo São Sebastião, tá? Na seletiva Dixie Com gramofone, tucumanos Vai ser bem lindo lá Dia 17 também no Bar Shop Brama E é isso A partir das 10 horas Desejo muito sucesso Obrigada Volte sempre Eu vou dar um tchau pro meu telespectador E você termina cantando, tá bom? Ok, obrigada Gente, a gente vai ficando por aqui Mas antes eu quero lembrar Da promoção Dream Nails Que ainda tá rolando no Instagram Arroba Meio Dia com Bia Borges Corre lá nessa foto Oficial, siga as instruções Porque você vai concorrer a um alongamento Em fibra de vidro Iguais aos meus Aí as minhas unhas Mas do formato que você quiser Do tamanho que você quiser Quem faz o estilo É você Corre Participa E a Terça da Beleza Vai acompanhar essa transformação Tá bom? A gente fica por aqui Mas amanhã é esperada E um dia super esperado Pra gente conversar aqui também Eu te espero Viu? Com mais música Mais convidados E a gente termina aqui Com música Vamos lá, Renata? E escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia Mas veja só Você é a única Que não me dá valor Então por que será Que esse valor É o que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então ter nada E ter que lutar Pelo que eu quiser Mas pera aí Ouço o forró tocando E muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Se eu canto Sentimento Seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escutar meu coração Que bate no compasso Das a bomba de paixão Pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre